Palavras do Padre Eustáquio, o Poder da Confissão Foi o próprio Jesus que instituiu o sacramento da confissão. Através dele, somos perdoados de nossos pecados, quando realmente nos mostramos arrependidos e ganhamos uma chance de uma vida nova no caminho do Senhor. Padre Eustáquio, em um dos seus escritos, traz uma bela reflexão sobre a importância da confissão. Leia o texto na íntegra a seguir. A confissão O dever que muitos católicos acham o mais penoso e ao qual procuram achar pretextos para se subtrair é o sacramento da confissão. Consiste, para eles, a dificuldade em dois pontos. A acusação ou manifestação a um sacerdote das faltas que cometeram e o dever ou a resolução firme de não mais cometer essas faltas. Certamente é sacrifício manifestarmos a alguém as faltas que nos envergonham confessarmos réus de culpas talvez graves expondo-as em suas circunstâncias essenciais e em seu número. Entanto, nosso Senhor quis impor-nos este sacrifício e, ao mesmo tempo, suavizou-o muito. Não temos que confessar as nossas culpas publicamente perante muitas pessoas, mas perante um homem. Este homem não pode manifestar a ninguém o que ouviu, nem se lhe perguntarem sob ameaça de morte ou com promessas das maiores riquezas. Este homem deve trazer-nos com paciência e amor, como um médico, os doentes, ou um pai, seus filhos. E ele está preparado por muitos anos de estudo e pela assistência especial de Deus para dar os conselhos adequados ao Estado e às necessidades de nossa alma. O benefício muito grande que Deus nos dá pelo sacrifício da confissão é o perdão de nossos pecados, por mais graves e numerosos que sejam. A segunda dificuldade, por muitos alegada, é o dever de emendar a vida. Quem se confessa deve ter a resolução firme de não mais pecar. O homem que vive em maus costumes e que não está resolvido a mudar de vida não está em condição de confessar-se e de ser perdoado. A condição essencial e indispensável de uma confissão válida é a resolução firme de evitar os pecados para o futuro. Mas os pecados cometidos posteriormente não tiram o valor da confissão feita em boas disposições. Por isso, cada um que tem vontade de emendar-se pode receber o sacramento e este mesmo lhe dará força para que não recaias. Afigurai-vos, Jesus, morrendo na cruz. Seu corpo está coberto de sangue. Parece uma veste tecida de sangue. Seu corpo é uma chaga só. A cabeça não tem descanso por causa da coroa de espinhos que lhe transpassa a cabeça. A sede arde na boca. As mãos e os pés carregam o peso do corpo estendido. As chagas rasgam-se mais a mais. Oh, amadíssimos irmãos! Jesus, olhos transbordando de lágrimas, avisa-nos, pobres pecadores. Meus filhos, o meu sangue lavar-lhes-á os pecados quando se ajoelharem diante do sacerdote para pedir perdão. Estou vendo um sorriso no rosto de Jesus por todos que se confessam e lágrimas por aqueles que não os fazem. Reflita sobre o sacramento da confissão. O sacramento da penitência é a volta a Deus. Quase todos os dias caímos e levantamos-nos. Pequenas quedas e grandes tombos. Ninguém quer ficar no chão. Pisamos em falso porque não enxergamos bem os passos e o caminho de Jesus. Erramos de caminho. Atrapalhamos a caminhada uns dos outros. Mas o nosso bom Deus sempre nos dá a mão a fim de que nos deixemos conduzir no caminho dele que é o caminho da irmandade. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram pecando contra ela e esta colaborará para a conversão desses com caridade, exemplo e oração. O sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Jesus Cristo com o qual o sacerdote perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Sobre o sacramento da confissão devemos analisar o seguinte. Os homens são pecadores e necessitam de confissão. Diz a Sagrada Escritura. O justo cai sete vezes por dia. Não há homem que não peque. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. O livre-arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu Criador. Por isso é necessário obter o perdão desses pecados. Nesta porta do Senhor só o justo pode entrar. Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido.